Fala aí galerinha, eu aqui de novo falando aí sobre as câmeras, né, e o DVR, até me configurar e tal. Já trouxe no vídeo anterior a configuração básica aí pra vocês, né, que já vai ser mais do que o suficiente pra maioria dos casos, tá? Mas nesse aqui eu vou trazer algumas coisinhas a mais aí, tá? Como vocês podem ver, tem quatro câmeras aqui, elas não são com cola, se fosse com cola, tanto no escuro quanto no claro, todas estarem coloridas, como nesse caso elas não são, só que tem luminosidade suficiente próximo a ela, grava colorido, tá? Bom, um aqui, botão direito do mouse, né, você pode ter algumas opções aqui, você pode ir pro menu, e aqui você tem algumas coisinhas referentes à reprodução, como há eventos que você pode colocar, configurar com sistema de alarme, sistema de cerca elétrica e por aí vai, dá pra você fazer isso. Dá pra você escolher o horário que ela vai detectar por movimento, dá pra você escolher o horário que ela vai gravar, então, é muita coisa pra tá trazendo, eu acho que é meio sem necessidade, com bastante escuro vocês mexeram nas procurações de vocês, mesmo que não conseguem fazer isso, mas aqui eu quero trazer mais ou menos um apanhado pra vocês, de onde vocês saberem aonde ir, né? Aqui tem a parte da inteligência artificial, eu não gostei muito, eu acho que ainda não tá maneiro ainda, não tá 100%, tem aqui a parte do pecado que você pode tá fazendo com o pecado, tá, alguma coisa de gênero, tá, e a parte de configuração de tela, que é a resolução e tal, armazenamento, que é o HD, rede, que é a parte de IP, configuração, pra que você possa depois mexer pelo telefone ou pelo computador em algum lugar, aqui é pra resolução das câmeras, aqui é pra configuração geral, aqui é pra segurando o celular, a parte de senhas, deixa eu sair aqui, voltando aqui, a gente pode também ir pra o ponto de operação, tá, e aqui você consegue tá escolhendo, né, CVI, HD, PVI ou IP, câmera IP, tá, é, esse DVR aqui, ele é um DVR de 4 canais, tá, como vocês podem tá vendo aqui, ele é dividido, se fosse demais, ele teria mais opções aqui, né, poderia ser um de 8, 16, 32, por aí vai, então a gente pode colocar 4 câmeras, né, os 4 canais físicos, a gente pode tá colocando uma câmera IP, tá, então dá pra ter 5 câmeras cubiquitadas a esse aqui ali, eu deixo aqui na opção de automático, assim ele vai escolher o modelo da câmera, né, por mais que a maioria das câmeras agora seja o que não chega a ver, vai ter todos os formatos, eu deixo aqui automático, que ela faz essa escolha só assim, aí você dá um aplicar aqui, você pode já tá colocando, aí você também pode conectar as configurações da câmera, tá, você também vai carregar aqui, você pode escolher o padrão de vídeo, tá, pode tá escolhendo aqui a resolução, essas coisas aqui são 720p, que é resolução HD, você pode tá alterando o brilho, como que nasce, a graça, a gente vê, a grama, é, vocacionar, é, se é dia ou noite, a opção, tá, que no caso é preto e branco, ou cor, né, a equipe tá, a gente deixa agendar, que ele vai saber quando tiver com pouca luz, né, por isso que a gente deixa ele agendar, quando tiver com luz, fica colorido com a equipe, quando tiver sem luminosidade, vai ficar em preto e branco, pra mais ouro, beleza, ele vai te deixar ele agendar mesmo, e a tecnologia, a gente deixa em alto, que é a mesma coisa que a gente mexeu antes, e aí ele vai escolher qual é a tecnologia da câmera que você tá utilizando, tá, é, você dá uma clicada aqui, no caso eu preciso, e eu vou voltar, é, a gente pode tá incluindo em configuração manual, aqui, né, gravação, e aqui a gente pode tá fazendo algumas configurações, você pode escolher aqui a forma com que a câmera grava, né, então aqui nós temos como escolher, é, quando cada câmera vai tá gravando, ou deixar de gravar, tá, no caso aqui são quatro canais de câmera, então aparecem quatro opções, se tivesse mais, se eu tiver aqui, deveria de oito, dezesseis, eu clico nos canais, teriam mais opções aqui, porque isso aqui são as câmeras, são os canais, então, por exemplo, se eu quiser deixar a primeira em agendada, e a dois em anual, ou deixar todas desabitadas, pra não gravar, só filmar, eu poderia tá fazendo isso, no caso aqui eu deixo todas as agendadas, essa opção agendada é a opção, é, que pode se dizer, aquela que nós escolhemos, como no vídeo anterior, de movimento, quando tiver um movimento, ela vai tá gravando, por isso que tá aqui, nessa opção aqui, agendado, né, beleza, você escolher, por exemplo, ah, eu quero que a câmera dois, seja manual, e eu quero que a câmera três, e quatro, não grave, estaria, ficaria dessa forma, no caso, eu quero que tudo grave, e, é, por, pelo agendado, que é por movimento, beleza, ah, outro aqui, não, não passe galera, é isso, aí não é que, vamos botar aqui no menu, aqui no menu, a gente tem, vamos mexer aqui, com algumas coisas diretamente, né, aqui em reproduzir, a gente consegue, tá escolhendo um canal, pra gente tá podendo ver, a nossa gravação, a gente pode ir pra frente, voltar, escolher um dia, hoje é dia sete, de dezembro, a gente pode escolher, a qualidade gráfica, né, no caso aqui, tá em HD, a gente pode escolher, quais canais, que a gente quer que, 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 ver a gravação, né, e por aí, vai, né, a gente pode estar voltando, aqui a gente tem eventos, como eu disse, aqui a gente pode estar fazendo aqui, bastante coisa, brincar bastante aqui, né, a gente pode configurar, horários que ela vai gravar, a gente pode botar, a que vai gravar, a que não vai gravar, o tipo do modelo, se ela for uma câmera com áudio, a gente pode estar configurando aqui, tá, se tiver lá, a gente pode estar configurando, é, e a gente pode estar escolhendo aqui os canais, no caso aqui seria no canal 1, fazer poder viver no canal 2, 3, 4, ou todos fazerem a mesma população 14, ou escolher o canal 1, configurar o canal 1 do jeito que eu quero salvar, depois voltava no canal 2, escolher o que eu quero, de configuração, salvar, aplicar, e assim, por um e diante, tá, aqui dá para você escolher, o aplicativo de vídeo, dá para escolher, o aplicativo de câmera também, mascaramento, se ele ver alguma coisa, que pareça, né, que está com o rosto tapado, você pode jogar uma notificação, para que você veja pelo telefone, vou estar mostrando o telefone depois para vocês, como é que funciona mais ou menos lá também, aí também tem muita coisa, que a gente pode estar fazendo, tem que, inclusive, você enviar por e-mail, tá, tem como você escolher a quantidade de segundos, que vai gravar, deixar de gravar, ou, quando tiver movimento, o tempo que vai gravar ou não, tem muita coisa que a gente consegue estar mostrando aqui, aqui na inteligência artificial, aqui na inteligência artificial, aqui como eu disse também, a gente pode escolher os horários que ela vai gravar, ou que ela vai tentar detectar movimentos de pessoas, aqui no dia de novo, eu não gosto muito de mexer isso aqui, eu não gosto de mexer isso aqui, eu não acho que funciona muito bem, aqui é a parte de backup, tá, para você escolher aqui, como fazer o backup, o tamanho do backup, o formato do backup, aqui, que dá para escolher o tamanho e kb, tela, aqui você tem as opções de VGA e HDMI que ficam atrás do DVR, você escolhe qual você quer usar, propriamente publicando aqui, tem aqui o multicanais, você escolhe aqui a configuração e como vai ser gravado, esse multicanais, a taxa de bits, a quantidade de frames que vai gravar, no caso aqui ficar 30, aqui a compressão, o modelo da compressão, beleza? Eu vou fazer muita coisa mesmo, galera, é muito bacana, muito interessante esse DVR da interface, ele tem muitas funcionalidades mesmo para a gente estar mexendo, tá? Aqui tem a parte de informações, aqui ele fala do aparelho, beleza? Aqui tem a parte de segurança, que dá para você fazer algumas brincadeiras, como aqui, criptografia de áudio, Fago Eves, tem algum tipo de atualização que fazer, essa atualização também aqui, deixa eu sair aqui. Amazenamento, como eu tinha dito, dá para você agendar, o meu modelo aqui dá para agendar, e se está amarelo, se fosse regular, estaria verde, e se fosse para lá, estaria vermelho, tudo isso você consegue configurar, você consegue configurar o dia da semana que vai gravar, se você quer todos os dias, né? Se você quer só domingo, se você não quer domingo, se você quer terça, se você quer quarto, você consegue configurar isso, o horário também, você consegue configurar, tá? Aqui dá para ver o modelo do HD, é para ver o status do HD, se ele está normal, se ele não está, se está na hora de você trocar o HD, né? Para você não ter problemas futuros, né? Por exemplo, se ele tivesse aqui, se ele está com bom funcionamento, é a hora de você trocar o HD, né? Para que, se acontecesse alguma coisa, você não ficar sem gravação, né? Se o HD não gravar, basicamente ele está sendo inútil, né? A gente não vai conseguir verificar. Aqui é verificação, se você aliveste de bad block no seu HD ou não, você consegue fazer essa verificação, tá? Os bad block seriam pontos defeituosos no HD, o que indicaria que você deveria estar vendo ou correndo atrás comprar um outro HD. A rede, como eu disse, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo aqui, tá? Mas uma delas é mexer pelo telefone, você tem que escanear o seu telefone, configurar lá o seu e-mail e a sua senha da Intelbras, e eu vou mostrar no telefone depois para vocês como é que fica, como é que dá para fazer. E aqui é a parte das câmeras, como eu disse, você consegue configurar posicionamento, nitidez por aqui, o encode de gravação, tá? Esse é o padrão, ó, a compressão é H265, a resolução aqui, você consegue mexer muito nisso aqui, tá? Você pode deixar do jeito que você quiser, porque você consegue fazer muita coisa ali, tá? E é muito bom se inscrever aqui da Intelbras, para mim são assim os melhores. Lá no trabalho tem uma da Multilaser, que também tem muita função, mas tem esse compacto com os modelos aí na Intelbras, na minha opinião. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, vocês podem ver aí bastante coisa, gostei mais, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo, se eu souber e poder ajudar a perguntar e responder. Espero que vocês tenham gostado, e eu, fui!